É um padrão assim, acho que são pais que vivem o estilo de vida fora da palavra de Deus Eles mesmos não tem às vezes um compromisso com a igreja, com o corpo de Cristo E não querem que os filhos tenham também Porque quem tem revelação do que é a igreja e tem compromisso com a palavra de Deus Ele com certeza vai orientar outros também para que vivam assim E ele desconhece os benefícios, como o pastor Mari falou, não conhece o que é a corte Ele desconhece os benefícios porque, irmãos, tem algo que desvia mais o jovem do foco, do propósito de preparar a vida dele para o futuro Do que o namoro? O namoro, ele rouba o foco completamente do jovem Do estudo, de servir a Deus, de relacionar com os pais da maneira correta Por quê? Porque é um envolvimento ali que envolve corpo, envolve emoções E assim, quase que contamina a mente do jovem E não participa outras pessoas desse relacionamento Então, desvia ele completamente do foco da palavra e da preparação dele para ser um adulto Na verdade, a juventude, na verdade, é uma fase linda, né? É, mas também é perigosa Por isso que é importante o envolvimento de pessoas maduras Pessoas que se importam com você, né? Que querem realmente o melhor para você Pastor, é na minha família, alguns parentes falaram para o Vinícius Mas você não está vivendo nada na sua vida Você acabou de prestar o vestibular Você agora entrou para a igreja Você anda para uma faculdade Que hora que você vai viver?